E aí, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, hoje é terça-feira e terça-feira nós temos Geopolítica com o professor Washington e é claro que nós vamos falar aí sobre um país que está perturbando a mente de alguns brasileiros, inclusive da Fural Business, que nos alertou semana passada sobre o perigo da ascensão da China no Brasil. E ninguém melhor para falar sobre isso do que um professor de Geopolítica. Washington, muito obrigada por aceitar dessa aula para a gente. Camila, boa noite. Obrigado mais uma vez. Mando um beijão para você, um beijão para quem está assistindo agora essa live, tanto no YouTube e entre outros também veículos. É uma grande honra e é uma grande satisfação estar aqui presente mais uma vez. Professor, o microfone é teu. Pode começar que o microfone é teu. Bom, vamos lá, galerinha. Primeiro, agradecer. Eu sou um cara de agradecimentos. Sou um professor que reconhece o valor do trabalho. Obrigado para quem assiste as lives no YouTube e acompanha outros veículos. Obrigado pela curtida, pela descurtida, por visualizar, por mandar o seu ok, por elogiar e por criticar. Bom, vamos falar de um tema muito interessante. Vamos falar da China. E olha o tema. O que a China quer? O que a China quer? Acredito que essa pergunta, ela mexe com a cabeça de muita gente. E a China, ela não pode ser vista como apenas um país, simplesmente um Estado nacional que tem suas reivindicações nacionais, suas reivindicações não só de diplomacia, militar, político, mas também ela deve ser vista como um império. Um império. Um império que quer expandir suas influências geopolíticas. Um império que quer influenciar através de uma massificação mundial, através de suas ideologias totalitárias, através de suas ideologias, que vem justamente se enraizando em muitos Estados nacionais e por base nas telecomunicações, nas bases institucionais dos Estados e principalmente na educação de uma nação. Bom, antes da gente falar do que a China quer, a gente precisa entender as bases que faz com que a China tenha um certo ressentimento por grandes potências que acabaram, de uma certa forma, dominando o seu território no século XX. A gente fala das potências ocidentais. No século XX, o território chinês era bem fragmentado e dominado, de uma certa forma, através de concessões das grandes potências europeias e, principalmente, dos Estados Unidos. A China tem um problema porque, dentro dessa raiz, fragmentado territorialmente, através das concessões, durante todo o período do século XX, ela foi invadida, ela foi humilhada diante de todo o mundo. Então, para que isso, de uma certa forma, se transformasse em uma hegemonia que é, hoje, a China, através de concessões territoriais, políticas e econômicas de seu território, precisamos entender, através da revolução da República Popular da China, em 1949, a hegemonia chinesa, principalmente revolucionária e comunista. Através de 1949, a República Popular da China, ela vem fortificando o seu território, ela vem tentando criar vínculos através de uma estratificação social, de um poder central, político, forte, do comunismo, e, com o Mao Tse-Tung, conseguiu, não só consolidar o comunismo, através da Revolução de 1949, como também, ter uma transição, no final da década de 70, que é, justamente, que é, a morte do Mao Tse-Tung, no final da década de 70. Mas, antes, Mao Tse-Tung, ele dava, um incentivo, para que a sua população aumentasse. E essa população que vinha crescendo na década de 90, na década de 50 e 60, ela foi também amargando profundas ações totalitárias em um genocídio que matou 60 milhões de pessoas, segundo o livro Negro do Comunismo, elaborado por grandes acadêmicos e socialistas reformadores. Bom, através dessa base que Mao Tse-Tung, ele construiu na década de 60, 50 e 60, uma multiplicação do seu povo e das suas camadas sociais, até porque, uma delas é a classe média, que eu falei na live anterior, que a classe média, ela conseguiu sustentar o próprio Mao Tse-Tung no poder, através de uma capacitação profissional, através de uma renda e através de uma participação política, mas muito aleatória, até porque o próprio Mao Tse-Tung soube como se vê a classe média e outros pilares também sociais. Com essa fomentação de Mao Tse-Tung, essa multiplicação populacional, esse crescimento, essa densidade populacional, bases fragmentadas sociais da China, elas têm uma alimentação silvestre. Não aquela alimentação cultural que todos nós vemos como pratos típicos em muitas cidades pelo mundo, não. Acabam se alimentando de animais silvestres, que depois nós vemos nos períodos atuais a própria onda pandêmica que vem de uma certa forma direta e indireta através desse consumo silvestre dentro da China. Bom, sobre essa construção populacional, essa hegemonia populacional que cresce cada vez mais, até porque faz parte de uma extensa faixa territorial, essa transição política da China que acontece no final de 70, ela passa por um regime de mudanças e que depois vão se consolidando através de novos regimes políticos, novos regimes econômicos, que o socialismo vai mesclando, ele vai, de uma certa forma, domesticando fluxos econômicos internacionais através do capitalismo liberal. uma frase que o Roberto Campos sempre dizia e que é bom a gente colocar aqui e enfatizar, que ele denominava o socialismo como um dogma e o capitalismo como um sistema flexível de adaptação, ou seja, o capitalismo ele é flexível na sua base substancial e ao mesmo tempo ela é flexível na sua liquidez de relações. Bom, dentro do que o próprio Roberto Campos definia o socialismo e o capitalismo, a China ela passou por uma reforma populacional, uma reforma, políticas de reforma não só econômico, político, mas também bem estrutural, bem de infraestrutura, urbano, todo um processo complexo de mudança acabou de uma certa forma fazendo com que a própria população ela tivesse uma consciência de ter menos filhos e poder lidar depois com um contingente de idosos que acabaria pelo menos até agora nos períodos atuais um problema para a seguridade social chinesa. Bom, de lá pra cá a política de contingência sional, né, contingente populacional ela foi diminuindo porque a natalidade ela foi diminuída, você tem um aumento pequeno de jovens e isso de uma certa forma faz com que os jovens tenham menos filhos, seus planos familiares acabam sendo alterados e modificados e existe uma certa insatisfação uma instabilidade interna porque muitos jovens acabam se suicidando ou tendo que quebrar né, a a ordem política vigente de ter filhos e para que isso não acontecesse o próprio é, o próprio regime comunista chinês acabou adotando que jovens passem a entrar né, no mundo militar e seguissem carreira né, até porque eles ocupariam suas mentes e hoje qualquer jovem sonha com uma carreira militar. Bom, aonde eu quero chegar com isso? A população a mudança né, dos costumes através da década de 70 após a morte de Mao Tse Tung e mudanças no quadro político e econômico faz com que exista uma China diferente do habitual. Se antes a gente tinha a estatização da economia uma economia planificada o coletivismo na terra se a gente antes tinha até mesmo uma reforma agrária como a Mao Tse Tung desde 1949 você tem agora um novo ar crescente e um ressentimento nacional crescente através da década de 70 com uma fragmentada e desgastada da União Soviética China tem que se adotar e se errar readaptar a um novo uma nova reorganização política internacional através de um capitalismo que vai se flexibilizando e adentrando um pouco mais o Oriente bom dentro disso a gente tem uma um capital estatizado uma humanização uma socialização do capital certo o próprio estado ele vai garantindo essa flexibilização e um socialismo de mercado ok professor existe um capitalismo de estado um socialismo de mercado existe infelizmente o socialismo chinês o socialismo oriental se readaptou uma globalização e uma esfera de capitalismo internacional de fluxos né de de investimentos e de de capitalização né da do dinheiro né através de bancos internacionais através de empresas através da década de 70 a China ela consegue é absorver investimentos estrangeiros e com o tempo construído 70 por de empresa privada que eu não chamo bem privada a empresa relativa eu chamo né empresa privada tem uma certa autonomia e as empresas privadas na China ela tem uma certa vamos assim dizer uma é regulação uma regulamentação estatal até porque os membros do partido precisam estar é dentro da da administração das empresas privadas qualquer tipo de de estrangeiro que deseje de uma certa forma ter estabelecer seus vínculos comerciais e financeiros deve ter um membro né do partido comunista chinês dentro da sua empresa isso fomenta uma parte das ações para o Estado isso fortalece mais o Estado o Estado ele se agiganta mais lembra que eu falei da questão populacional que antes Mao Tse Tung ele fomentava o crescimento mesmo tendo né no seu período de vida 60 milhões de mortes pois é a China atualmente tem um problema populacional muito forte até porque tem escassez de alimento e tem um problema forte na sua seguridade social se a gente se antes a gente tinha um Estado fomentador um gestor uma máquina que vem crescendo na década de 70 que vem melhorando a infraestrutura que vem melhorando né o campo modernizando o campo e modernizando ainda mais os centros urbanos chineses temos agora um contraste porque esse Estado gigante ele começa começa a desacelerar essa desaceleração já era prevista desde a década de 90 e isso de uma certa forma faria com que o próprio Estado chinês conseguisse fazer uma renovação dos seus projetos através do seu plano político em ação lembrando que a China ela não só conseguiu melhorar a sua infraestrutura ela conseguiu também melhorar o seu poder militar na parte sul do seu país no mar da China esse eixo Ásia Pacífico é uma região que existe um predomínio muito forte da China e isso acaba ameaçando de uma certa forma com outros países como o caso de Taiwan como o caso do Japão como o caso da Coreia do Sul que existe uma construção de base militar naval então a China é através de um Estado forte ela foi blefando com capital e conseguindo através de um capital privado regulado inchar e começar a transferir seus recursos para alguns setores estratégicos outro ponto também interessante muitos jovens eles sustentam a base da Seguridade Social e muitos deles não ficam no campo eles acabam entrando na área industrial com muita carga né de jornadas de trabalhos pesadas e puxadas de 13 horas com salários defasados e a China ela consegue crescer através de uma mão de obra barata e ela justamente quebra regras comerciais internacionais e ela vem se fortalecendo através de mãos de obras baratas e produto através de recursos primários baratos ela começa a se restabelecer a guerra comercial com os Estados Unidos é um exemplo que nós podemos colocar aqui como exemplo se antes tínhamos uma guerra comercial ou temos uma guerra comercial isso de uma certa forma fragilizou a economia chinesa porque existe uma desaceleração da economia alguns setores estratégicos principalmente agrícola industrial começa a desacelerar você tem a pandemia mas antes existe uma crise de abastecimento de comida existe a inflação crescente desemprego juros impostos e uma carga tributária muito forte que a China ela começa a sobreviver através de uma nova estratégia e qual é a pandemia a pandemia ela é um fator desestabilizador para outras nações e um vamos assim dizer um checkmate não definido ainda uma recuperação né de sua economia e de uma política muito mais forte lembrando que Xi Jinping ele tem um plano até 2050 entre 30 e 40 anos de tornar a China um país hegemônico internacional superando até mesmo os Estados Unidos será que ela consegue? é que fica a pergunta um Estado centralizador um Estado que detém todos os recursos que a própria sociedade chinesa produz né então de uma certa forma é uma economia mista e sendo uma economia mista através da década de 70 para cima existe uma uma crescente é alavancamento de investimentos estrangeiros ainda sim havia uma certa concessão territorial que isso foi se perdendo ao longo do tempo porque Estados Unidos tinha uma certa influência também Portugal com Macau a última potência europeia a deixar em 1977 com a região de Hong Kong que até agora está sendo bravamente resistente aos ataques totalitários da China então a gente tem agora uma reação chinesa a guerra comercial enfraqueceu e esse restabelecimento de uma nova ordem surgindo ela se baseia principalmente na orient eu chamo de orientização do ocidente se no século 20 tínhamos uma ocidentalização em alguns países como a Coreia do Sul Japão acabou se tornando uma potência depois política econômica agora no século 21 nós temos uma reviravolta ou uma tentativa de reviravolta através de uma orientilização que é o oriente agora como eixo dominador tentando trazer todo o seu fluxo de investimento é neo mercantilista para o ocidente comprando empresas privadas a preço de banana comprando matéria-prima a preços de banana aproveitando principalmente a economia das grandes potências completamente enfraquecidas até porque tiveram o seu setor econômico estagnado paralisado aquelas quarentenas pelo ocidente então a China ela vem criando uma nova estratégia que eu chamo de neo isso não tem uma nova muito já falavam sobre isso através de uma neo mercantilização alguns historiadores discutem se o termo é apropriado porque precisaria ter precisa ter colônias e na verdade existe neo colônias e esse neo mercantilismo chinês ele foi absorvido pelo capitalismo liberal do ocidente ele foi absorvido de doutrinas liberais e foi né fortificada pelo poder do estado só lembrando a vocês algo bem curioso tá pra gente entender aqui a bandeira da China a bandeira da China é toda vermelha nós temos estrelas a estrela maior é o estado chinês e as outras estrelas menores representam o povo chinês algumas estrelinhas representam algumas regionalidades chinesas então o que nós podemos entender disso que a China ela não é só uma república ela é um império e tá avançando está criando de uma certa forma estratégias que uma neo capitania hereditária sobre a África aonde ela detém o monopólio minerador petrolífero principalmente no setor petrolífero só lembrando que a China ela é a detentora da infraestrutura africana ela tem uma um certo monopólio de alguns núcleos urbanos de cidades africanas e qual é o o o o o o o o o através de de alguns alguns créditos juros que alguns países podem pagar para 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 a para a China mas que vai se que vai demorar muito porque é um novo uma nova relação né o mercantilista entre uma forma moderna de uma relação é neo-império e uma neo-colônia então cada vez mais a China cria mecanismos de dependência de dependência não a África ela cria uma certa dependência dos recursos estatais chineses sobre a sua infraestrutura núcleos urbanos sistemas de transportes que é ferroviário que é rodoviário entre outros que nós podemos citar então a China ela praticamente tem a África nas mãos ela já está influenciando é principalmente a Austrália a Austrália tem uma certa luta né e também temos uma tentativa da China invadir o Brasil invadir no sentido comercial político e de uma relação neo-mercantilista através da infraestrutura e da aquapecuária brasileira e aí que eu quero chegar que é o X da questão a estratégia da China é conquistar novos territórios para poder reorganizar sua questão lembrando que a própria China tem um território extenso mas que a capacidade populacional ela não consegue dar conta até porque a China tem um certo controle dos fluxos urbanos que existem né entre o campo e a cidade para uma ideia a China ela tem um controle aonde o próprio cidadão que está no campo se ele deseja morar na cidade ele precisa dar contas a China ao governo chinês e vice-versa então existe um controle dos fluxos urbanos da movimentação social né muito forte então a China ela quer mais uma vez o Brasil como um celeiro alimentício para a sua população porque sabe o Brasil não só possui não só uma reserva mineral não só uma reserva de recursos potáveis para a biodiversidade como também uma produção né agroexportadora né através de commodities de ciclos que a gente chama minerais né e principalmente de outros segmentos também tá minerais e agora foge da minha mente agora porque além de minerais tem outros também tá não só de não só minerais como também alimentos bom um fator aqui principal para a gente citar aqui é que a China vem comprando setores estratégicos como eu já falei para vocês o setor de energia infraestrutura telecomunicações que ela precisa ter uma influência de marcas das massas né ela vem de uma certa forma também influenciando a cultura ela vem se impregnando cada vez mais dentro da nossa da nossa instituição dentro das nossas bases educacionais dentro daquilo que a gente daquilo que a gente chama de uma construção nacional ela inflige soberanías nacionais e dentre elas é o Brasil então de uma forma direta e indireta a China ela invade territórios mas não no sentido clássico de um império invadir territorialmente não é através de uma nova relação porque ela aprendeu como ocidente como relação né não só é de relações internacionais de comercial mas mercantilista bem moderna porque ela quer o monotólio ela quer criar vínculos é que esses estados principalmente o Brasil cria raízes de dependência através da economia chinesa bom e a China sabe disso a China está perdendo muita indústria então você tem uma série os Estados Unidos lideram um movimento aonde ele influencia todos os países que tem uma certa indústria dentro da China a saírem de seus países então existe um êxodo industrial forte e as outras indústrias chinesas estão se fragilizando porque não tem um mercado consumidor internacional porque existe um boicote internacional então o desespero da China ela vem crescendo e a estratégia da China é muito semelhante aos Estados Unidos porque os Estados Unidos ela já era rica antes da 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 Segunda Guerra com a Primeira Guerra ela cria um vínculo mais de crescimento político econômico militar e a estratégia justamente a guerra esse período entre guerras com que os Estados Unidos crescesse e fortalecesse sua hegemonia os vínculos né de parceria com outros países essa relação diplomática ela fosse estabelecida e a China ela vem criando um mecanismo muito semelhante porque é uma guerra assimétrica tivemos um período de uma Segunda Guerra perdão uma guerra fria mas dessa vez assimétrica aonde não existem poder bélico militar aquele poder territorial mas sim uma guerra assimétrica aonde existe um certo plefe né uma certa jogada de pandemia que obviamente não é mentira ela é verdade mas tem a sua problematização bastante exacerbada uma especulação forte é dentro daquilo que a gente pode chamar né de 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 uma violência da da informação que faz as pessoas se se apavorarem muito mais pelas notícias sobre a covid do que a própria doença né então essa jogada ela é puramente estratégica para uma uma reorganização da sua economia de recuperação diferente dos países é do ocidente principalmente Europa e Estados Unidos né sua recuperação econômica o seu reestabelecimento a sua reorganização política então essa jogada de comprar empresas privadas a preço de banana e principalmente a comprarem recursos primários também a preço de banana acho que existem as garras chinesas nos territórios nacionais lembrando esse neomecantilismo ele não é de uma propriedade privada não ele vem através de empresas chinesas estatais se ela é rotulada de empresa privada ela é vestida de uma regulamentação muito forte estatal onde grande parte das suas influências de suas ações não são completamente voltadas para o setor privado mas nas mãos de um único partido então se temos uma economia mista que a China vem blefando ao longo do tempo a partir da década de 70 um capitalismo de estado um socialismo de mercado essa reinvenção socialista faz com que a China ela também tem uma certa produção mineral a gente fala do carvão e da energia a China ela é detentora de produção de carvão e de energia não é à toa que a própria Coreia do Norte ela é dependente do carvão chinês então essa relação neomercantilista com a Coreia do Norte ela é estabelecida através de vínculos de dependência que a própria neocolônia coreana ela tem China e também de uma certa forma de produção de energia bom existem dentro existe dentro da própria China minas existentes que vão culminar uma produção industrial forte e que vai criar uma flexibilização para o mundo essa indústria ela é a indústria cultural a indústria cultural quando eu falo de indústria não é a indústria petrolífera ou naval não é uma indústria cultural é uma indústria que trabalha as bases de uma construção de massificação foi assim com o próprio povo chinês não há democracia na China existe uma massificação social da China que é completamente transparecida de democracia então dá o nome de democracia mais social porque é a massificação do Estado sobre os tecidos sociais sobre as camadas sociais tá um ponto aqui que eu quero colocar para vocês muito interessante aqui é a Coreia do Norte ela é tão dependente da China que existe um investimento sim do próprio governo chinês para a Coreia do Norte e a Coreia do Norte é um satélite desestabilizador do mundo da geopolítica e das diplomacias regionais da Ásia e do Ocidente ok então se você tem né uma população totalmente agrária dentro da Coreia do Norte e poucos poucas dentro das das zonas urbanas essas áreas urbanas elas têm finalidades também militares dentre elas a gente pode colocar para vocês que há movimentos dentro da própria Coreia do Norte dentro de núcleos urbanos para as fronteiras com a Coreia do Sul certos mísseis apontados para a Coreia do Sul então o quartel o quartel general são esses centros industriais militares e urbanos que são transmitidos pequenos fluxos que existem dentro urbano e populacional ok bom já falei um pouquinho né da Coreia do Norte falei da China o Brasil dentro desse quadro ele está muito mais passivo do que ativo até porque a China ela vem avançando esses avanços é uma dependência maior da China até porque grande parte da carne da que eu perco a área brasileira vai toda para a China então o Brasil precisa criar uma estratégia diferente de dependência para que restabeleça sua balança comercial e para a gente fomentar é necessária uma indústria privada nacional e o Brasil tem pequenas zonas industriais mas não tem ainda de fato uma base industrial forte que possa movimentar a economia nacional o Brasil é completamente agroexportador de recursos primários e grande parte do pilar econômico é do campo é do agrobusiness é da agropecuária brasileira então o Brasil dentro desse quadro de dependência entre aspas da China vai se restabelecendo como uma transição que vai se consolidando ao longo do tempo previsões não tem só o tempo dirá para a construção que existe dentro do quadro nacional brasileiro ok passa a bola para a Camila professor está tendo um debate muito intenso sobre a China que está começando a ferir a soberania nacional principalmente na questão de segurança alimentar ela só tem duas saídas ou ela compra o Brasil agora que nós estamos privatizando na verdade essa compra da China já está bem avançada aqui em São Paulo Dória já vendeu praticamente São Paulo inteira para a China ou ela se dobra aos Estados Unidos e aceita o que os Estados Unidos quiser para ter a tal da segurança alimentar com certeza ela não vai se dobrar aos Estados Unidos qual o real perigo da China realmente conseguir botar as mãos aqui das instituições brasileiras e da própria população se conscientizando e mudando com transição a economia nacional brasileira note que cada vez mais o Brasil ele está sendo dependente da China gradualmente até porque o avanço chinês é estratégico e São Paulo é uma capilaridade não só urbanística e populacional mas também econômica do Brasil então São Paulo é o coração econômico e de uma certa forma política social do Brasil então a China ela tem não só estratégias de interferência e uma quebra de soberania nacional como também ela vai continuar sendo mais agressiva com o tempo ela vai ficar mais agressiva e o mundo de uma certa forma as grandes nações estão reagindo contra a China e o mundo está ficando estreito então a China ela começa a criar vínculos de refúgio e esses vínculos de refúgio é uma quebra de soberania nacional não só no Brasil mas na Argentina né o próprio poste da China já cedeu setores econômicos para que os chineses não só comprem mas também influenciem na demanda da condução política e econômica do país então o Brasil ainda ela de uma certa forma está guerreando né com a China com os Estados Unidos tendo uma uma certa interferência indireta uma pouca influência a gente tem muito mais é uma cena de propostas americanas mas na verdade na prática é a China ela tem a grande detentora dos contratos de privatização e de uma certa concessão em São Paulo e principalmente também no sul do Brasil Paraná espero ter respondido professor muito obrigada pessoal as redes do professor estão aqui na caixa de informações YouTube embaixo Facebook em cima e eu espero que vocês tenham gostado deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam e vão lá no Twitter do professor debater o tema da próxima aula o tema que vocês querem professor mais uma vez muito obrigada Gabila obrigado pela oportunidade obrigado pela pela forma que está aqui é uma grande honra não só estar com você mas também estar com esse público que sempre contempla as aulas as informações e mais uma vez obrigado eu que agradeço professor pessoal fiquem com Deus que Jesus os abençoe imensamente mil beijos no coração de todos e aí e aí